Se o coração hoje quer festejar, é hora de ouvir o seguinte, pensar o que tem dado, como eu tenho amado, quanto eu já fiz pego, na tal hora inteiro. O Senhor meu coração hoje quer festejar, é hora de ouvir o seguinte, pensar o que tem dado, como eu tenho amado, quanto eu tenho amado. Sim, eu sou o que te importando Como te importando Quando já vás me educar o meu Toda a canção Nesse dia de luz Fala, sou o sentido da luz Que me serve Se a miséria de Deus Amando a minha paz Sim, eu sou o que me aflui Por isso pra mim Posso ainda assim Dividir e compreender Consolar e ser E ontem existiu Gente triste a chorar Daqui mais que nunca É preciso cantar Abraçar esse amor E somente ser Amigo 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 Se brilha o sol, por isso pra mim Posso ainda ser, dividir, compreender, consolar e ser E onde esse som, gente triste a chorar, a mim, mas nunca é preciso cantar A nossa recepção, que sou lindo de ser, a mim, mas nunca é preciso cantar Amém Você Feliz Natal pra todos, o 2012 de muita parte, de uma felicidade E de um bom trabalho, de um bom trabalho A gente vai dar essa cena para o Brasil